A literatura, a música, a dança e demais manifestações artísticas invadiram a Praça Amélia Vargas de Oliveira, a Praça da Prefeitura, nesta terça-feira. É que começou o projeto Energia para Ler. A abertura aconteceu com a presença do prefeito Silvestre Gorini, do vice-prefeito João Batista de Souza, do secretário municipal de Educação e Cultura, Carlos Alberto da Silva, da diretora de Cultura, Valderes Maria de Oliveira, da diretora do Departamento de Educação, Deiselaine Pimenta e dos demais secretários municipais. É muito importante a gente ver essa juventude, essas crianças aqui participando desse projeto e esperamos que isso continue. Tem uma coisa que tem que vir sempre e o Barra de Chá está sempre pronto para receber as iniciativas iguais a esta. Durante os quatro dias do evento acontecerão apresentações de artistas locais e regionais, com a presença dos alunos das escolas do município e pública em geral. A proposta é popularizar a literatura unindo a outras manifestações artísticas e com apresentações em praça pública, despertando já nos primeiros anos de ensino o gosto pela leitura. E os gestores do projeto, o mestre, doutor em Educação e diretor Flávio Valadares, e o músico, ator e escritor Rodrigo Lobo, falaram da importância do projeto para incentivar a leitura. O projeto Energia para Ler é um festival literário que sai da capital e ganha o norte e noroeste do estado. Esse ano nós estamos em dez cidades, na região serrana e norte e noroeste, trazendo um movimento de leitura que tem também como seu elo a contação de história, o teatro, a dança e os outros nichos da arte, onde a gente acredita ser um elo fundamental entre a leitura e o leitor. Então é um festival literário onde os alunos do município são assistidos, onde a comunidade é convidada a estar, e tem sido muito bom por onde estamos passando, e agora chegamos a Varra e Sai. Com muita alegria nesse primeiro dia, esperamos que dê tudo certo até o final do festival. Olha, a gente gasta e recarrega as energias, essa troca é muito significativa, sobretudo depois desse período pandêmico que nós vivemos. Temos que nos encontrar com o outro, e temos que mostrar que o conhecimento ilumina, a energia vem daí, da iluminação, daquilo que se sobrepõe às trevas. Então o projeto fala sobre isso, sobre esse mundo possível, sobre essa perspectiva de algo muito melhor para todos nós. E no primeiro dia do evento aconteceu leitura, apresentação de teatro, participação da banda marcial Giuseppe Tupini, a apresentação dos alunos da Tia Rita, e presença da premiada ex-ginasta Daniele Polito. Com cinco participações em Jogos Olímpicos, a vice-campeã mundial de solo acumula 400 medalhas, sendo nove em Jogos Pan-Americanos, e veio dar uma palavra de incentivo para o público. Eu acho que é uma importância muito grande, né, porque uma coisa é você ver o ídolo pela TV, outra coisa é você presenciar e ver que o ídolo, ele não é diferente de você, o atleta, ele não é diferente do ser humano, que ele tem as dificuldades, ele tem as batalhas, e que a gente serve e a gente tenta servir de inspiração, para que essa criançada toda tenha no entendimento que os sonhos, eles são realizados, e para isso tudo você tem que se dedicar, você tem que ter suas metas, seus focos, mas que você chega quando você acredita em você e sonha muito, e tem que sonhar muito alto. E a literatura, assim como o esporte, é muito importante também para esse público, né? Sim, é muito importante, eu sou fã da literatura, eu sou uma pessoa que eu procuro ler bastante, eu gosto da leitura, é claro, eu vou diversificando, às vezes eu leio alguma coisa dramática, às vezes eu leio alguma coisa romântica, mas eu sempre procuro estar lendo, e eu gosto muito de histórias de épocas, então, por exemplo, eu li a história da Rainha Vitória, eu li muitas histórias da Rainha Elizabeth, porque eu gosto dessa parte da história, porque eu acho interessante a gente ficar informado sobre tudo que aconteceu até antes da gente nascer. Na edição de Varissai, a patrona homenagemada foi a professora aposentada Edilma Fontes Vargas Martins. Para mim foi um momento, assim, muito importante, muito gratificante, porque há muitos anos que eu trabalho com os alunos, e hoje eu vejo os meus alunos, quase todos eles, levando a sério a sua construção, levando a sério a nossa cultura, lutando por ela, nós continuamos lutando por ela, com a nossa sala, se Deus quiser, para abrir essas crianças, que é o mais fácil o trabalho deles. Então, o evento é muito importante, outros e outros devem acontecer, porque toda criança merece ser isso. A felicidade que eu vi hoje das crianças aqui foi realmente emocionante. O Energia Paralel é uma promoção do governo do estado através da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa e Empresa de Energia Elétrica, Enel, sobre realização da Motivos Produções, e conta com a parceria da Prefeitura de Varissai através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Esse evento é extremamente importante para a gente, nós estamos trabalhando nele há muito tempo, foi um evento bem pensado, bem organizado, que está aqui, nós vamos ficar aqui até sábado, muitas atrações ao longo da semana, no sábado teremos um simpósio para os professores, e a gente espera que todos os anos a gente possa realizar um evento como esse, para a cultura, para a educação, para o lazer, para o divertimento, não é? E nós estamos aqui esperançosos que o evento vai ser um sucesso. Pelo que começou hoje, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Está todo mundo convidado, né? Todo mundo convidado, não é só apenas para as escolas, a comunidade toda está convidada a participar. Eu quero aproveitar a oportunidade, a gente não pode deixar de agradecer, a parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da secretária Daniele Barros. A Daniele tem trazido para o interior a cultura, ela é imprescindível para a cultura do interior. Ouviu? Eu mando esse recado para a Daniele, e muito obrigado à Secretaria de Cultura, na pessoa da secretária Daniele Barros. A Daniele Barros. A Daniele Barros. A Daniele Barros. A Daniele Barros.